Guerreiros em Debate que muito possivelmente será o dono da posição ao lado do Léo na estreia da Libertadores e que vai jogar, muito possivelmente, o jogo mais importante do Cruzeiro no ano até aqui e foi muito preocupante a atuação que o Murilo teve no jogo contra o RT não só eu, como a maioria dos torcedores percebeu que o garoto estava inseguro parecia um pouco desentrosado ali ao lado do Dedé jogando pelo lado esquerdo embora seja o lado que ele costuma jogar e perdendo, principalmente no gol da URT o mole foi inteiramente dele mas eu entendo que não é hora de queimar o garoto até porque essa estreia na Libertadores meio que não tem uma outra solução eu encaro que seja ou o Murilo ou o Murilo porque o nosso outro zagueiro, o Fabrício Bruno que é um zagueiro que eu gosto muito e que eu acredito muito mas que chegou agora há pouco no Cruzeiro ficou rodando aí duas temporadas na Chapecoense chegou agora o elenco do Mano Menezes e a gente sabe, o Mano está no comando do time há uns três anos então é meio impossível o Fabrício Bruno chegar e já sentar na janelinha ali e por conta de uma partida ruim do Murilo ele já entrar de titular e isso inclusive é um dos pontos que fazem o Mano Menezes ter esse time na mão por tanto tempo e eu acho que o mais importante nesse momento agora tendo em vista que o Dedé não vai poder jogar é transmitir algum tipo de tranquilidade para o Murilo da parte do Mano Menezes reforçar os treinamentos essa semana e meia que nós temos até a estreia na Libertadores e depositar as nossas confianças até porque o Murilo é um zagueiro da base e falar que ele é ruim eu não tenho coragem de falar isso porque em 2017 ele pegou um puta de um pepino fez parte do time campeão da Copa do Brasil ele é pentacampeão titular da Copa do Brasil então assim, mais do que experimentado ele é o Robinho em entrevista coletiva já disse isso que quando sai o Dedé ou o Léo para entrar o Murilo é tranquilo, que eles confiam no Murilo e é muito importante o time confiar então acho que a torcida também precisa confiar o jogo de domingo realmente assustou a atuação dele foi um pouco medonha mas também não acho que seja motivo para fazer alarde e achar que está tudo errado ou que tem que entrar o Fabrício Bruno acho que a meritocracia no time do Cruzeiro existe existe também uma hierarquia ninguém chega sentando na janelinha a não ser que seja um Rodriguinho da vida que foi contratado para jogar mas ninguém chega já tomando uma vaga de titular então saiba torcedor que muito possivelmente 95, 96% de chance de irmos com Dedé e Murilo oh, perdão, irmos com Léo e Murilo no jogo contra o Huracan dia 7 de março uma quinta-feira à noite e eu espero e eu acho que o Murilo vai fazer uma partida muito segura esse é o meu voto de confiança para ele espero que a nação azul inteira desse voto valeu galera um abraço tudo o que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro os melhores momentos as contratações os gols as últimas notícias tudo aqui segunda-feira 19h ao vivo no Guerreiros em Debate no Guerreiros em Debate